Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar pra vocês a minha playlist de funk Yay! Eu amo funk, tipo, é muito legal pra você dançar, sabe? Tem umas que tem umas letras até meio, né, que não tem necessidade Mas tem umas que são bem legais, o ritmo assim, sabe? Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar nenhuma que tem palavrão, essas coisas, tá? Vou mostrar só as que eu gosto e que não tem palavrão E também as que não tem besteira, essas coisas, tá? E, gente, eu não vou mostrar nada em ordem, tá bom? Eu vou mostrar tudo, tipo, as músicas que eu gosto e sem ordem nenhuma E, então, vamos lá, eu espero muito que vocês gostem E se você não gosta de funk, não gosta desse tipo de vídeo É só clicar no xzinho que tá em algum desses lados e sair desse vídeo E, então, é isso, se você quer ver minha playlist de funk, vem comigo Bom, gente, vou começar por uma da Anitta E não, não é Bang, é o Movimento da Sanfoninha É... não tenho o que falar dela, não tenho o que falar de nenhuma música Eu só vou tocar aqui pra vocês E eu gosto bastante dessa música, o ritmo, assim Dá muita vontade de você ficar dançando, sei lá É muito envolvente essa música A música que eu marquei aqui é Alvo Fácil Eu gosto muito dessa música A parte que chega no refrão é muito legal Você fica, tipo, fazendo o gesto da música, sabe? É muito legal Se tu for linda, se for mais linda, tá, 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 tá Mas se for gostosa, é rá, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rá, tá, 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 tá A música é 1, 2, 3, novinhos e também é muito legal E você também fica fazendo o gesto, sabe? Você fica... 1, 2, 3, novinhos, 4, 5... 7, 8, 9, novinhos, tudo numa noite só Entrando o clima da putaria Tem micareta quase todo dia Vem você também, não fica de fora Novinha se solta, essa é a hora A música é Quando o DJ Mandar É muito legal essa música pra você dançar, assim, sabe? E ouvir também Ai, é linda essa música A música é 1, assim, gente Eu amo ela de coração mesmo Tipo, é summer, mas na versão funk É, tipo, sensacional essa música Meu Deus, como for eu fazer uma música dessa Que é muito perfeita, sério A música é lindona Essa música, assim, é muito legal de ouvir também De dançar, eu não sei porque eu ainda não inventei uma coreografia minha pra ela Porque eu tenho que inventar a coreografia, entendeu? E, tipo, assim, ela é bem legal de ouvir É porque não tem, tipo, uma batida muito legal, sabe? Ela é mais legal de ouvir, eu acho, pra mim, assim A próxima música já é assim Já passou o tempo dela Mas, tipo, eu amo muito ouvir ela Porque tem coreografia Então, você fica, tipo, dançando ouvindo ela E é muito legal A letra e a coreografia E a música inteira é muito legal Porque tem coreografia Eu sei que todas tem coreografia Mas, tipo, tem as que tem mais, tipo, batida Tem mais jeitos de dançar, assim, sabe? Você mesmo pode inventar a sua Então é bem melhor Então, tipo, eu gosto de música assim, sabe? A próxima música é Na ponta ela fica Essa música também tem coreografia Então ela também é muito legal de ouvir e dançar A última música é a química do Biel Eu não sei muito bem a letra Mas eu gosto bastante de ouvir ela Porque ela também não tem, tipo, uma coreografia, sabe? Essa música é toda, toda Essa música também é muito legal de ouvir e dançar Eu adoro ela Bom, meus amores, então foram essas minhas músicas Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa playlist Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo pra mim, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal Ah, eu tenho alguns beijos pra mandar Então antes de dar o beijo pra todos vocês Eu vou dar o beijo pra elas, tá? Um beijo pra Rebeca Souza Um beijo, lindona Um beijo pra Rafaela Moraes Um beijo E um beijo pra Letícia Guiar Um beijo E então foi isso Um beijo no coração de cada um de vocês Se você quer beijo no próximo vídeo Só deixar aqui embaixo pra mim que eu mando, beleza? E então foi isso Tchau, tchau e até o próximo vídeo